Lisboa Há um funileiro à porta Laranja, a doça, a boca Rica a moda que é da horta É da quinta, da velhota Ao filho de caparrota Minha Lisboa, poébia, malhoa Fá dos ciúmes e regatas Minha Lisboa, protege o canoa Pelas ao vento e fragatas Sete colinas, regões, das varinas Madregoa É tradição Desde a graça Até a bica Guerra e a mexilhão Papa Rica, Papa Rica Lisboa Ou Lisboa dos pergões Enchidos da minha aldeia De rosinha, dos limões Melões, locais da areia Dos faias com o chão de tango Cegadas com suas trovas Ricas galinhas ou frangos Merco, cabais com grangos Quem quer azeitonas novas Minha Lisboa, poébia, malhoa Fá dos ciúmes e regatas Minha Lisboa, protege o canoa Pelas ao vento e fragatas Sete colinas Prevões, das varinas Madregoa É tradição Desde a graça Até a bica R.R.M. Chilhão Pava rica Pava rica Sete colinas Prevões, das varinas Madregoa Madregoa É tradição Desde a graça Até a bica R.R.M. Chilhão Pava rica Pava rica